Conexão Rural, oferecimento, Câmara Municipal de Vereadores de Parauapebas, técnico com contabilidade, rua Sopoente, no Rio Verde. Olá, amigos do Pará, do Maranhão, do Tocantins e de todo o Brasil. Estamos começando mais um Conexão Rural, há mais de onze anos, a voz do Campo na TV. E vamos para o destaque do programa de hoje, desde já agradecendo o seu carinho e a sua audiência. Nova diretoria da Xinguri, toma posse em São Félix do Xingu, no Pará, e defende desmatamento zero na região. M. Kassab inaugura a fábrica de nutrição animal e uma fábrica de produtos para a saúde animal, em Jarinu, São Paulo. Pecuarista Mauro Lúcio Costa faz palestra em Imperatriz do Maranhão, sobre movimento pecuária sobre princípios. Na parte musical, teremos a magnífica dupla brasiliense, Zé Mulato e Cassiano. Olhar pra este varjão, que um dia foi meu sertão, me causa tanta tristeza. Tudo isso e muito mais, aqui no Conexão Rural, que está apenas começando. M. Kassab inaugura-se no Rio Verde. A gente começa o programa de hoje falando sobre a posse da nova diretoria da Associação dos Produtores das Terras do Meio, Xinguri, em São Félix do Xingu, no Pará, que defende desmatamento zero na região. A reportagem é de Flávia Villena, imagens e drone Adriano Calandrini, produção Calandrini Filmes e supervisão de Lima Rodrigues. Confira a reportagem. Fundada em julho de 2004, a Associação Agropecuária dos Produtores das Terras do Meio, Xinguri, vem desenvolvendo um trabalho de orientações técnicas e assistências jurídicas e sociais aos produtores associados. Atuando em uma área superior a 767 quilômetros quadrados, equivalente a 3 milhões de hectares na região, conhecida como Terras do Meio, que se inicia no rio Ariri, nos municípios paraenses de Altamira, e se estende até o rio Xingu, em São Félix do Xingu. Em Assembleia Geral, realizada domingo, dia 12 de março, na Vila Central, comunidade rural localizada a 150 quilômetros do município de São Félix do Xingu, a nova diretoria da Xinguri tomou posse para o mandato 2023-2024. O evento foi aberto com as palavras do ex-presidente da Xinguuri, Laudy Vitek, que saudou a todos, agradeceu a presença maciça dos associados e desejou sucesso à nova diretoria da entidade. E eu, depois de 18 anos presidente, agradeço e faço agora o trabalho para a nova diretoria. Foi um prazer ter conservado e mantido, pelo menos, os documentos da Xinguri bem guardados. A grande reunião contou com a participação de, pelo menos, 2 mil associados, fazendo da Xinguri a maior representação organizada dos produtores rurais da região da APA Triunfo do Xingu, uma área de preservação ambiental que corresponde a 1,1 milhão e 700 mil hectares, dividida em 32% dentro do município de Altamira e 68% no município de São Félix do Xingu. A nova diretoria já inicia seu mandato com grandes desafios e responsabilidades. A região é alvo de severas ações de fiscalização no combate ao desmatamento. E a Xinguiri vem trabalhando junto aos órgãos de fiscalização no estreitamento das relações e melhores condições nas abordagens, conforme destacou o advogado Vinícius Borba, diretor jurídico da Xinguiri, ao explicar a importância da associação para a classe produtora da região. A gente gostaria aqui de agradecer publicamente e eu pessoalmente a importância que o senhor tem na nossa região, o apadrinhamento que o senhor tem com cada um de nós. A presidente da Xinguiri, Marcelo Duarte, afirmou que o objetivo da associação é orientar e conscientizar os produtores rurais de que é preciso manter o desmatamento zero na região e assim correr atrás das normas necessárias para a regularização. Estou muito feliz com a realização da Assembleia. É muito difícil a gente fazer um evento num lugar difícil, de difícil acesso, mas nós temos uma diretoria muito presente, pessoas com muito afinco nessa batalha e a gente está muito satisfeito. Era isso que a gente queria, o objetivo é esse, é levar para o produtor a mensagem que a gente precisa desmatar menos, de preferência chegar aí próximo ao zero, para que a gente possa começar a nos regularizar. O objetivo da Xinguiri é orientar esse produtor para que ele entenda, porque é muito difícil o pequeno produtor, que muitas vezes não consegue, não tem essa orientação, muito longe, uma área muito distante, é chegar nesse entendimento comum. Então, assim, a mobilização que a gente esperava a gente conseguir atingir, está todo mundo aqui mesmo, de cada região tem um representante, e a gente passar, que agora a gente precisa caminhar diferente, com muito mais responsabilidade, mas também a associação e a sua diretoria vai ficar com muito afinco, perseguindo também essa questão da regularização ambiental e fundiária, porque não adianta a gente falar em desmatar menos, se não tiver a regularização para que ele possa sobreviver da terra. Então, assim, o nosso objetivo foi alcançado, graças a Deus deu tudo certo, tem muita gente aqui, e o objetivo da associação é associar duas mil pessoas hoje. Para o pecuarista João Bueno, a associação tem um papel fundamental na orientação e também na assistência aos produtores rurais da região. O objetivo principal da nossa associação é informar a todos sobre o problema de desmatamento zero. Nós queremos seguir o que o governador do estado está pedindo, e esse aqui foi para orientar todo mundo, desmatamento zero. Estou muito satisfeito, vieram mais de duas mil pessoas aqui, todo mundo apoiando essa ideia da associação, que é desmatamento zero. E depois nós vamos ver a outra contrapartida do estado. Os demais diretores e pecuaristas fizeram uma avaliação positiva na Assembleia da Xinguri, dia 12 de março. Olha, a reunião foi um sucesso, né? Porque num lugar difícil de acesso, que nem aqui, estradas ruins, distante da cidade, e deu, eu acredito que tinha mais de mil e quinhentas pessoas aqui, ou duas mil pessoas, todos ordeiros organizados, e tudo que a gente votou aqui foi aprovado com unanimidade. Isso é muito importante, e só a união que faz a força. Essa associação, a Xinguri, ela é muito importante para a nossa classe, tendo em vista toda essa situação do plano de gestão da APA, que até então nunca foi feito, nunca, ou seja, para que nós executamos, né? Então, é, ou seja, vai ser muito importante diante de toda essa situação, da questão de desmatamento, a questão ambiental, a questão climática, ou seja, que essa diretoria, ela só vem para somar, que a Xinguri só vem para somar, né? Agradecer também o seu Laudir, que foi fundador da Xinguri, há muitos anos atrás, ainda por volta do ano de 2005, 2006, e que agora contamos também com ele, mais outra vez, junto também, transferindo essa, toda essa, para toda essa diretoria, que está pronta aí para poder trabalhar, e somar para todos nós nesse quesito, principalmente na questão ambiental. O sentimento é o seguinte, que todos nós somos, ou seja, produtores rurais, somos da, viemos da terra, somos da terra, e temos a terra como sobrevivência, né? Desde o pequeno produtor, o médio produtor, o grande produtor, nós estamos aqui para produzir, e com certeza, de forma sustentável, mas para isso nós temos que ter um plano de gestão, temos que ter orientação técnica, orientação do próprio município, do Estado, o Estado tem que se cumprimentar em fazer isso conosco, ou seja, porque estamos aqui, até então, de paraquedas, caímos de paraquedas aqui, estamos, ou seja, sem nenhuma orientação, ou seja, nós temos que ter uma forma, uma orientação de como seguir, e de forma sustentável, né? Tanto é que eu preconizo isso, estou preconizando aqui para os colegas, a partir de agora é desmatamento zero, desmatamento zero, ou seja, o que foi feito, foi feito, são as palavras do nosso governador em Xinguara na semana passada, o que foi feito, já foi feito, mas de agora em diante é desmatamento zero. Esse é um compromisso meu, e com certeza é um compromisso, a classe tem que fazer esse compromisso, né? Porque nós precisamos muito, nós somos produtor, porque senão, o que vai acontecer? Em outros dias que virão, nós podemos ser até interreditados, ou seja, penalizados por um desmatamento irregular. Graças a Deus, hoje nós conseguimos passar aqui várias mensagens. Primeira mensagem, a nossa associação é forte, a nossa associação não é só um grupo de WhatsApp, nós temos aqui uma APA que é maior do que muitos países, um município que é maior do que muitos países, estradas que não são as melhores condições, mesmo assim, num domingo chuvoso, as pessoas se fizeram presente num número, para mim, além do que eu esperava. Então, as mensagens que nós passamos é, estamos aqui, estamos dispostos a procurar a busca pelo desmatamento zero, mediante a regulação ambiental e fundiária, mas principalmente que somos fortes, somos unidos, somos entendedores dos nossos direitos, iremos brigar mediante o devido processo legal, e utilizando da Constituição por nossos direitos, e, sobretudo, não aceitaremos ser apontados, nós, produtores rurais, garimpeiros da APA Triunfo do Xingu, como sendo criminosos, destruidores do meio ambiente, pessoas que não possuem instrução, e tantos outros nomes que a mídia, muitas vezes distorcida, nacional e internacional, goste de nos tratar. Quer conhecer a nossa realidade? Nos procure, não fique ouvindo somente um lado. Então, a associação, hoje, essa reunião, serviu para começar a mostrar um outro lado, de pessoas batalhadoras, sofredoras, que produzem renda e riqueza para o país. Produz carne, que você é da Noruega, você é da Alemanha, você é da Inglaterra e de São Paulo, come. Produz algodão, produz soja, então, nós somos produtivos. Nós queremos disparar o desmatamento, mas precisamos que o governo estadual e federal, principalmente, venha aqui nos ensinar como fazer isso, porque nunca veio, só traz fiscalização. Então, hoje, o nosso pedido é esse. Demos o primeiro passo. Queremos o desmatamento zero. Já estamos três meses sem ter Altamira e São Fés do Xingu na lista dos municípios mais desmatadores. Agora, o segundo passo é o governo estadual, o governo federal. Estamos aqui aguardando. O primeiro passo foi dado. O segundo, cabe agora a palavra aos nossos governantes. A expectativa nossa, como se diz, é uma esperança que a gente tem, né? Porque, assim, nós estamos aqui há muito tempo, sofrendo, e estamos, assim, procurando ajuda dos governantes e tudo. E hoje, com essa associação, a gente está pensando, assim, que vamos chegar a esse objetivo, porque nós precisamos unir. E essa reunião de hoje mostrou a união que esse povo tem, a força que eles têm, sabe? E a vontade que eles têm de se regularizar. Porque o que a gente quer aqui na região é nos regularizar para poder morar aqui em paz. O que nós precisamos aqui é de paz. Estamos propondo, né, ao governador um desmatamento zero para poder a gente continuar aqui nessa região, produzindo, e viver em paz. Porque a gente não tem paz. Nós somos, nós vivemos igual fugitivos, né? Que a gente acha que a gente deve alguma coisa. Está certo, pessoal. Sem saber, foi errando, porque a gente também não sabe o que é certo e o que é errado, né? E hoje a gente se dispôs a reunir essa turma aí para a gente buscar ajuda junto ao nosso governador, para poder a gente regularizar nossas terras, a gente saber o que a gente pode e não pode fazer aqui dentro, para a gente viver em paz, tranquilo, produzir e tratar da nossa família. Essa reunião de hoje foi de grande importância para toda a nossa comunidade. Ela é, como vamos dizer, uma luz no fundo do túnel. Nós esperávamos muito por este momento em que a comunidade produtora rural daqui pudesse se reunir e reivindicar seus direitos, né? Nós somos moradores aqui da APA Triunfo de Xingu e nós também queremos andar de forma legalizada. Mas nós precisamos de orientação, quais são os passos que nós devemos seguir para que essa regularização aconteça realmente para toda a comunidade da vila, tanto da Vila Canopes, quanto das demais vilas que fazem parte da APA Triunfo de Xingu. Eu estou aqui já há 23 anos, vim cá e antes de começar que teve essa reserva que foi criada, que é essa APA, eu já estava na região, né? Então a gente, de lá para cá, tem muita dificuldade e principalmente de estrada, de desenvolvimento que faz parte do governo. Nós que somos os fazendeiros aqui da região, que juntamos para fazer estrada, para melhoria da região. Então a gente espera que o governo faça a sua parte também, que nos ajude, que a gente vai tentar nos ajudar, depender da gente também, né? A reunião hoje foi muito boa, foi produtiva, todo mundo participou da reunião, veio muita gente, que eu nem esperava que vinha esse tanto de gente na região nossa aqui. Todo mundo acreditou no que foi falo aqui e é o que nós estamos querendo, o povo conscientizar, os pecuaristas conscientizar, os pequenos produtores, os grandes produtores e desmatamento zero, para nós ver o que eles vão oferecer para a gente, para a nossa região. Desejamos sucesso à nova diretoria da Xinguri em São Ferto, Xingu, no Pará, que realmente a entidade consiga desmatamento zero na região e que os governos federal e estadual concluam processo de regularização fundiária na área para o bem de todos os produtores rurais. A seguir, pecuarista Lúcio Mauro Costa faz palestra à Imperatriz no Maranhão sobre Movimento Pecuária sobre Princípios. Aguarde. Legenda Adriana Zanotto O produtor rural conhece os desafios de produzir com sustentabilidade e a Agrobrasília traz o que é de mais inovador em soluções tecnológicas para superar esses desafios. Pesquisas, insumos, máquinas e implementos agrícolas, pecuária, veículos e muito mais. Agrobrasília 2023 Tecnologia para sustentabilidade De 23 a 27 de maio no Parque Tecnológico Ivaldo Sense Participe. Oliveira Consultoria e Serviços é uma empresa especializada em manutenção industrial. Fabricamos porteiros de ferro para fazendas e chácaras, assim como troncos de contenção de alta qualidade, com porteira lateral para facilitar o manejo do gado com rapidez e segurança, além de estrutura para embarque de gado e ganholas para transporte de animais. Fabricamos ainda revestimento cerâmico magnético, revestimento anticorrosivo e antiabrasivo e oferecemos serviços e reformas eletromecânicas. Temos uma equipe experiente e trabalhamos com tecnologia avançada. Oliveira Consultoria e Serviços Rua 20 Quadra 141 Lote 33 Nova Carajás Parauapebas Pará 94 99973 4004 Se você, estudante ou professor assim como eu, deseja trocar o seu óculos de grau velho por um novo, vem comigo do que eu vou te mostrar. Lente visão simples com filtro azul de 188 por 94 reais. Todas as lentes progressivas digitais com filtro azul com 50% de desconto. E você ainda paga em 5 vezes nos cartões. E é claro que vocês não vão perder essa grande promoção, né? Troque seu óculos velho por um novo aqui na Ótica Maia. É férias no City Park Açaí Tênis Clube. Aberto todos os dias das 9 às 18 horas. Aqui você tem uma diversão completa com piscina adulto e infantil com toboágua e bichos gigantes. Pula-pula, estacionamento, restaurante, bar, churrasqueiras cobertas à beira rio e você ainda pode levar a sua comida. Nesse mês de férias temos uma promoção especial. Entrada para crianças de 2 a 7 anos, 10 reais. Acima de 7 anos e adultos, 20 reais. E o aniversariante do dia tem a entrada gratuita. É muito bom. É City Park. Aqui é verão o ano inteiro. Toda terça-feira tem sessão na Câmara de Parauapebas. A partir das 9 horas da manhã, a Casa de Leis está de portas abertas para você acompanhar de pertinho o trabalho do dia. E a gente transmite as sessões ao vivo. Para assistir pelo YouTube, basta buscar pelo canal Câmara de Parauapebas ou sintonize 95.7 FM e ouça tudo pela rádio Câmara de onde você estiver. Câmara Municipal de Parauapebas. A casa é sua. Foi com uma imensa satisfação que a Tecnicom Contabilidade recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021 como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade. Esse prêmio representa o esforço da nossa equipe em garantir a você que tem empresa ou é prestador de serviço, segurança e liberdade para focar no que realmente importa para o negócio, crescimento e lucros. Este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho. Gratidão aos profissionais da Tecnicom. Em 2022, nós estamos aqui para descomplicar seus serviços de contabilidade. Inaugurado em Xinguara, o Neres Hotel. Localizado às margens da BR-155, o Neres Hotel oferece o que há de melhor em acessibilidade, modernidade, tecnologia e conforto para você, cliente. Quartos executivos, suítes com hidromassagem, café, TV a cabo, Wi-Fi, estacionamento e funcionamento 24 horas. Neres Hotel, o conforto que você merece. O produtor rural conhece os desafios de produzir com sustentabilidade e a Agrobrasília traz o que há de mais inovador em soluções tecnológicas para superar esses desafios. pesquisas, insumos, máquinas e implementos agrícolas, pecuária, veículos e muito mais. Agrobrasília 2023, tecnologia para sustentabilidade. De 23 a 27 de maio, no Parque Tecnológico Ivaldo Sense. Participe! O Governo do Pará está implantando mais uma Usina da Paz, a sétima do Estado, a terceira em Belém. É bem aqui onde os bairros do Jurunas e da Condor se encontram. Com a usina, os jovens vão ter uma perspectiva de futuro totalmente diferente. Com educação, saúde, esporte, qualificação e 70 serviços gratuitos. Usinas da Paz como esta já promoveram mais de 570 mil beneficiamentos e vão chegar em todas as regiões do Pará. Usina da Paz Jurunas Condor é o Governo do Pará produzindo cidadania e oportunidades por todo o Pará.